Olá minha gente, muito boa tarde. Então, você está disposto a ser um despenseiro fiel para a obra do Senhor? Será que verdadeiramente você teria condições de ser esse despenseiro? Veja bem, observe que os heróis da fé, todos eles abdicaram de algo para isso. Do que é que você está abdicando? Veja, abdicar de uma cama quente não é necessariamente abdicar de algo para a obra do Senhor. Abdicar de algo para a obra do Senhor é o equivalente ao que Abrão fez, saiu da terra de sua parentela e foi para um lugar desconhecido, um lugar que ele não sabia onde era, sem endereço, sem rua, sem número, sem absolutamente nada, para um lugar que Deus lhe mostraria. Não era um lugar que Deus já tinha lhe dito, ó, vai ser assim, vai ser assado, vai ser... Não, não. Vai para o lugar que eu te mostrarei. E ele juntou, reuniu tudo o que tinha e saiu. Saiu naquela caminhada sem destino. Sem destino. Seu destino era o cumprimento daquilo que ele não via, da fé que ele tinha naquilo que ele não via. Esse era o seu destino. Ele não via aquilo que estava sendo prometido. Que Deus lhe daria, faria dele uma multidão de nações. Veja, uma multidão de nações de um homem de 75 anos, sem filho, uma mulher estéreo. Então, quer dizer, estava meio difícil até de acreditar. Se dissesse isso para você, você riria. Tua mulher riria, riria. Daria risada da situação. Por quê? Porque a situação era totalmente de... Era mais fácil ser incrédulo do que ser crédulo. Mas isso sim. E entre outros, né? Outros grandes, como o próprio Davi, que se tornou o rei de Israel, apesar de ter sido ordenado o rei, ungido rei, quando Saúl ainda era vivo. E após ter sido ungido rei, Saúl o persegue de todas as formas. A certeza que Saúl tinha, que Davi tinha, era de que morreria nas mãos de Saúl. Essa era uma certeza. Porque Saúl era um homem poderoso e, além de ser poderoso, o próprio Davi o considerava um ungido do Senhor. Portanto, ele era incapaz de levantar a mão para um ungido do Senhor. Aí a pergunta que fica, você está realmente pronto, preparado para ser o despenseiro que você pensa ser e que você almeja ser? O que foi que você fez com a tua junta de bois, com a qual você arava essa terra? Se é que você tinha uma junta de bois e se é que você arava essa terra. Porque a grande maioria ainda está simplesmente deitado em berço esplêndido dizendo, estou à vontade do Senhor. Ou seja, a hora que o Senhor quiser, Ele me manda e eu vou fazer. Quer dizer, você não está vendo um palmo diante do nariz ainda. Você ainda não sabe o que é estar na obra do Senhor. Estar na obra do Senhor é levantar, apesar de saber se você vai colocar os pés no chão. Você vai ter que levantar, mas você nem sabe se tem um chão para você pôr os pés. Você vai caminhar, mas você nem sabe se tem uma ponte por onde você vai passar. Você terá que queimar a tua junta de bois e emolar em holocausto ao Senhor. E a tua junta de bois é a única coisa que te prende a este lugar de agora, a este passado. Na verdade, daqui a pouco isto tudo será passado. Você terá tido uma junta de bois e não tem mais. Você terá tido um altar e não tem mais. Aliás, um altar não, um arado e não tem mais. Porque do arado você construiu o altar. Você desmontou o arado e construiu o altar para poder emolar aquele boi e entregar em holocausto ao Senhor. Ou seja, queimar aquela oferta que você estava dando ao Senhor. Ou seja, teu arado e tua junta de bois estaria ali, teria sido um dia. Já não é mais. E é assim que você poderá dizer, sim, estou preparado. Abri mão de tudo que tinha. Abri mão realmente das coisas e estou às expensas do Senhor, mas indo ao encontro daquilo que eu nem sei o que é, porém, os olhos da fé me mostram que existe algo. Existe uma terra, existe um povo que necessita que eu vá até ele. Onde? Não sei. Quem? Não faço ideia. Quem é esse povo? Não tem a mínima ideia. Esse povo vai te receber? Provavelmente não. Provavelmente não, por quê? Porque Deus já disse que muitos estarão surdos e cegados e você vai falar e eles não vão te ouvir. E se você falar a verdade, há uma possibilidade muito maior de você vir a se tornar inimigo deles do que amigo deles. Eles não vão te ouvir, eles não vão te aplaudir, eles não vão te acolher, eles vão te enxotar, eles vão te mandar embora, eles vão dizer para você, saia daqui, nós não te queremos aqui. E a única coisa que vai fazer com que você permaneça ali é a fé que você tem de que Deus tem uma obra naquele lugar e que Deus escolheu a você para que você leve essa palavra para aquele povo daquele jeito, aquele povo que vai te maltratar, que vai te tratar de forma desigual, desumana inclusive. Aquele povo que não vai querer te ouvir e que se possível poderá até armar algumas armadilhas contra você. Mas você terá a certeza de que você não será atingido. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque você, em oferta ao Senhor, queimou a tua junta de bois e destruiu o teu arado para com ele fazer a fogueira para oferecer aquela oferta ao Senhor. Você realmente creu naquilo que teus olhos não viam, naquilo que você nem sabia o que era, naquilo que Deus estava tocando no teu coração. Então é essa pergunta que você primeiramente tem que se responder. Você está preparado para estar como despenseiro na casa do Senhor, na obra do Senhor? Você está realmente preparado para receber e com aquilo fazer o que de fato tem que ser feito para a obra do Senhor? Ou o que você ainda está ouvindo é, quando eu comprar um carro, então poderei fazer isso. Quando eu tiver a passagem, então poderei ir a tal lugar. Quando eu tiver um hotel onde ficar, eu poderei ir a tal lugar. É assim que você ainda está? Ou você já está trabalhando pela graça e pela misericórdia, pela fé? Saindo sem duas túnicas, tendo apenas uma, a do corpo? Saindo sem alforje, tendo apenas o que comer naquele momento, a próxima comida, você não sabe quem vai te dar e se alguém vai te oferecer? E se você vai comer ou não, e você não sabe quem é que vai te curar, quem é que vai te sanar as tuas feridas? Porque quem sara as tuas feridas será Deus, porque você não terá absolutamente nenhuma dependência com ninguém. E você vai entrar num lugar e nesse lugar você será curado e Deus vai te dizer, eu te curei. E você vai perguntar, sim, Senhor, eu creio que tu me curaste. Só não sei de que, mas tu saberás que terás sido curado, curado de alguma enfermidade, de algum problema, de alguma dor, de algum problema que você precisava da intervenção divina. Porque sem ele você não é nada, eu não sou nada, nós não somos nada. Nós somos apenas e tão somente uma nuvem que simplesmente passa, uma fumaça que logo se esvai. E o que nós queremos? Ser despenseiros da casa do Senhor. Despenseiros da nossa forma, claro. Primeiro, vinde a mim, eu uso tudo que eu puder e o que sobrar, das migalhas que sobrarem, eu darei a você. É isso que você quer. É isso que está ardendo nas mãos da grande maioria. Não digo nem no coração, é nas mãos da grande maioria, nos olhos da grande maioria. Muito cuidado com os teus olhos, com as tuas mãos, porque é pelos olhos que você poderá ser morto. Porque os olhos te atraem a coisas ruins. As tuas mãos vão querer coisas que poderão vir a ser muito ruins para você. Então, muito cuidado, porque não é bem assim que funciona. Esse é um problema. Vamos ser despenseiros da casa do Senhor? Então, vamos cumprir aquilo que Deus está mandando. Primeiro, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que o Senhor vai te mostrar. Mas não é sair da tua casa, da tua terra e da tua parentela apenas, então, somente porque você tem que sair da tua terra e da tua parentela. Não. De repente, o lugar que você tem que estar é justamente ali. Mas saia dali falando sobre a palavra a quantos você encontrar na rua, na mercearia, no ponto de ônibus, na praça, no mercado. Em todo lugar por onde você passar, você vai encontrar alguém que esteja ávido e sequioso, com sede da palavra de Deus. E aí é que começa o teu trabalho, como despenseiro da obra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te liberte, que Deus te restaure. Em nome de Jesus. Beijos. Bye. Fui. Pense nisso.